Estamos aqui na terceira semana de design na unidade Rio Comprido. Estou aqui com o Gilberto, que é design, vou fazer umas perguntinhas. Ele falou sobre os desafios da marca. Como a relação da marca com os consumidores foram evoluindo nesse tempo? Olha, a evolução foi muito grande dependendo da marca e dependendo do mercado. Mas o que eu acho de uma forma geral é o seguinte, primeiro, que o mercado, as pessoas que compram, consomem marcas, estão se modificando com muita rapidez, principalmente devido às mídias sociais. Então, o entendimento dos valores das pessoas está mudando também com muita rapidez. A gente tem consumidores hoje em dia muito mais educados, muito mais preparados para confrontar o que as marcas se posicionam, como elas se posicionam para a gente. A gente tem que entender que há cerca de 30 anos atrás as marcas só nos falavam uma opção de coisas, a gente tinha que acreditar ou não. E hoje em dia a gente quer conversar com as marcas, as marcas nos dizem coisas, nós dizemos coisas para as marcas. Então, que a relação que a gente tem com o marco hoje em dia é uma coisa muito mais de proximidade, de conversa, e que as marcas que não estiverem preparadas para atender o que a gente cobra de responsabilidades socioambientais, elas vão perder muito em valor para a maior parte das pessoas que as compram e as consomem. E quais são esses novos posicionamentos da marca? Eu acho que o mais importante, fora essa coisa da responsabilidade socioambiental, é importante a gente entender o seguinte, quando eu faço um posicionamento de marca, ou eu vejo uma marca dentro de um mercado competitivo, cada vez mais competitivo, mas estabeleço as minhas condições baseadas somente em preço, esse tipo de posicionamento é muito difícil de ser continuado, porque se o meu concorrente abaixa o preço, a marca comprada vai ser a dele. Então, as marcas vão cada vez mais se preocupar em estabelecer relações emocionais com a gente. A gente, eventualmente, encontra uma pessoa com o símbolo da Nike tatuada no corpo, você acha que coisa bacana, eu gostar tanto de uma marca feita Nike, eu vou fazer uma tatuagem da Nike no meu corpo. Então, esse tipo de relação é uma relação que não é fácil para ser estabelecida, mas que vai ser o futuro das marcas que querem permanecer no mercado como vencedoras, como os líderes nas suas categorias. Música Música Música